Você não acredita que um homem viveu dentro de um grande peixe? Uma pergunta. Você nunca olhou ao seu redor e o mundo pareceu vazio para você? Ah, já. E nunca lhe ocorreu que talvez fosse porque você não tem Deus na sua vida? Não. Nunca? Olha, Joe. Quando eu era criança, eu acreditava totalmente em Deus. Mas aí você cresce. Bom, eu cresci. Olhei ao redor e disse, Papai Noel, sem provas. Fada dos dentes, sem provas. Deus, a mesma coisa. Sem provas. Aí você pensa, será que eu realmente preciso de todos esses amigos imaginários? Então você acha que Deus é algo agradável? Bom, é mais fácil acreditar do que não. Bom, é mais fácil para você. Não, Gavin, crer é difícil. Deus te testa de tempos em tempos. Às vezes até exige que morra por Ele. Acha que isso é fácil? Para quem tem fé? Claro. Esse é o problema. Tipo, eu nunca poderia jogar um avião contra um prédio, como aqueles caras do 11 de setembro, porque eles acreditavam na vida após a morte. Sem contar 72 virgens. Porque alguém gostaria de virgens, eu não entendo. Kevin, o que Deus te fez para ter tanta raiva dEle? Olha o mundo que Ele criou. Toda a beleza. E guerras, e doenças, e genocídios, e terremotos, e tsunamis. E depois de todo esse sofrimento, o que o seu Deus faz? Manda a maioria de nós para o inferno. Não se você renascer. Sim, a velha banheira batismal. Você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse é o único requisito de entrada. Tá legal. Então, os judeus, os hindus, os muçulmanos, os ateus, os budistas, todos condenados, é isso? Sim, eles têm que aceitar Jesus Cristo. E os católicos, porque eles não renascem, não é? Certo. Para para pensar. É meio doido isso. Não, não é doido. Deus nos dá o livre-arbítrio com esse objetivo. Do contrário, seríamos marionetes. A vida seria... A vida seria sem sentido. E essa é a beleza da salvação eterna. Veja, qualquer um pode ir para o céu ou para o inferno. Porque qualquer um pode ser salvo. A escolha é sua. A menos que seja uma criança na China, que é atropelada por um ônibus e nunca ouviu falar dessa história de salvação. Cadê a escolha dela? Por isso é tão importante difundir o evangelho e tentar salvar pessoas. Desculpa, eu não queria rir. Eu só acho esse fundamentalismo incrível. E todos vocês, todos tão convencidos, sabem exatamente quem Deus é e exatamente como Ele quer ser louvado. E todos, sem a menor prova de que Ele realmente existe. Não me admira que haja tantas guerras santas. Sem provas, de que outra forma você ganharia esse debate a não ser matando os outros? Ah. Olha, eu vejo provas em todos os tipos de coisas. E eles também. E cedo ou tarde, um desses loucos que ouvem Deus na cabeça deles vai ter controle de armas de destruição em massa. E aí, quando for tarde demais, finalmente vamos nos perguntar por quê? Depois de milhares de anos de derramamento de sangue, nós sequer tentamos pôr um fim a esse conceito insano de fé antes que Ele mate a nós todos. Talvez eu só esteja olhando isso por outro ângulo. E que ângulo seria esse? Não, não é abstrato para mim. Eu vou ao hospital e visito crianças doentes, certo? Dois dias atrás eu estava à cabeceira de uma criança que estava morrendo. Os pais faleceram num acidente de carro. E ele estava partindo também. E ele me pergunta se o céu realmente existe. E eu digo sim, existe. É onde o papai e a mamãe estão. Cerca de uma hora depois, ele morre. Com um sorriso no rosto. O que você diria no meu lugar? Desculpe, garoto. Sem provas. Não. Provavelmente eu teria dito a mesma mentira que você disse. Mas, Joe, eu vou te dizer uma coisa que eu jamais teria dito. E é, me desculpe, garoto. Mas você vai para o inferno se não tiver sido batizado. Senhor, perdoe esse homem por seu coração duro e suas blasfêmias. Eu creio que ele sofre mais do que sabe. Ele precisa do seu amor e apoio mais do que nunca. Me desculpe, mas você não sabe nada sobre mim. Eu não preciso da sua ajuda, ou da sua salvação, ou qualquer outra merda que você tenha para me oferecer. Não fale assim na frente da minha esposa. Gavin, acho que você devia ir. Com prazer. Por que eu não deixo as pessoas em casa? Não ouse falar assim comigo. Suma da minha frente. Suma da minha frente. Grande peixe.